Opa! Abre aqui, abre aqui, abre aqui pra mim, abre pra mim, abre pra mim! Olha aí! Olha aí! Olha o boleto, olha o boleto! Olha o swing, olha o corpo, olha o corpo! Olha isso! Eu sou o novo chefe, 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 chefe! Agora que a Tuca recebeu uma nova proposta de trabalho recusável e voltou para o Rio de Janeiro, eu vou ser o novo dono da Academia, o teu melhor Academiltinho! Gente! Que que é isso? Por que que ele tá chorando? Tá chorando por quê? Tá de constrangimento dessa dancinha do Miltinho, pelo amor de Deus! Fala! Deve ser porque o Miltinho é o novo chefe, né? E a Tuca foi embora! Ô Bruno, já deu tempo de superar, cara! Não deu não, cara! Não deu não porque eu fui abandonado no altar pela minha ex, depois eu conheci a Tuca e a Tuca o quê? Foi embora! Ah! Eu não vou superar não, cara! Vai superar sim! Eu não vou superar não, cara! Vai sim! Vai cair! Vai cair! Calma não mais! Eu não vou superar! Deixa! Calma! Gente, gente, gente! Deixa! Deixa! Eu gosto desse climinha ruim que ele deixou! Esqueçam o Bruno, gente! Esqueçam o Bruno! Agora o manda chuva, o maioral, o bam bam bam! Chegou, sou eu! Olha isso! Vocês gostaram da harmonização facial que eu fiz, não? Olha aqui, ó! A harmonização que eu fiz também da Academilton! Olha como é que era de merda, gente! Olha aqui, ó! Botei uma nova pista, olha isso! A Academilton, a Academilton, ela tá linda, gente! A minha cantina tá linda! Agora você, Miltinho, já não posso dizer o mesmo! Eu, o novo rei da Selva Fitts, vou mudar a história das Academias pra sempre! Porque eu tive uma ideia! Miltinho, quando tem ideia, é igual a vinheta do Plantão da Globo, hein? Lá vem merda aí! Eu, o rei da Selva Fitts, resolvi botar novos mandamentos para as Academias. Por exemplo, primeiro mandamento, aqui não entrarás mais gente feia. Com exceção da Dra. Márcia, que é minha querida amiga. Se eu fosse um pássaro, eu cagaria na sua cabeça, ridículo! Segundo mandamento, aqui não teremos preconceitos na Academia. A não ser com as feias, né? Mas você tá tudo bem, tá tudo liberado. Nós somos o quê aqui na Academilton? Somos L-G-B-M-T-Q... L-G-B-T-Q-I-A-T-N+. Ótimo, bem arrasou! E o terceiro mandamento é o seguinte, aqui na nossa academia, para ser a melhor academia do mundo, é o seguinte, gente, não iremos mais malhar! Rufinho, deixa eu te explicar, esse é o conceito da academia. As pessoas vão na academia pra malhar. Aí que tá, meu querido, pergunte a 100 brasileiros, que 109 vão dizer o quê? Que você é um idiota? Não! Que as pessoas vão nas academias pra fugir da esposa, pra postar foto fingindo que tá malhando, pra ver bunda. 20% da função é malhar, só isso! Uhul! Não, é feio, é ridículo, mas agora que ele manda ele ficou lindo! Lindo! Tudo isso foi coisa minha e também da ajuda da investidora misteriosa que eu consegui. É graças a investidora que eu consegui, tá? Foi pra mim que ela ligou, tá? Querendo investir dinheiro aqui na academia outro. Você só assinou uns papéis que isso fica bem caro. Ei, ei, ei! Chega de blá, 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 blá. Chega de novela! Eu tenho certeza que a partir de agora tudo vai dar certo! Conselho de hoje. Nunca diga, eu tenho certeza que vai dar certo. Porque o universo te ouve e vai fazer... Sério? Tá! E te sacaneia. Isso é o que a gente chama de Lady Murphy, que deveria popularmente ser conhecida como Se Ferrou Meu Lindo. Tá chovendo! Ninguém vai vir na academia! Calma! Não, a academia não. Vai chover, hein? Ninguém vai vir e a academia não vai falir. E eu vou voltar a ser personal de plen de prédio. Que que é isso, minha gente? Isso daí, ó, é o verdadeiro retrato do povo brasileiro. Não adianta, meu bem, postar foto na praia com hashtag Gratiluz. Por dentro estamos todos assim, ó. Fem tranquilo, Pinheiras. Eu sou o novo chefe da academia, vou cuidar de tudo. Justamente por isso que eu tô desesperado. Rubinho, sabe qual é o seu problema? O corte de cabelo. Achei também, não ficou bom. O que que tem meu corte? Não tá legal? O que que aconteceu? O seu problema é que você se cobra demais. Menina, que aula e você tem razão. Eu me cobro, eu me cobro. Eu praticamente tenho um agiota dentro de mim. Um agiota? Não, era um idiota. Meu Deus, eu esqueci do bolo da nossa investidura secreta. Uhuuu! Uhuuu! Quem vai comer meu bolo?